Música Qual que é a importância de ter um conselho desses na prática? Olha, como todas as atividades em Londrina, nós vemos um conselho municipal para que o trabalho seja um pouco mais abrangente. Hoje o Conselho de Paz não é a ONG Londrina Paseando, mas são 24 entidades com dois membros cada uma, então 48 pessoas com 24 visões de mundo diferentes, então ali nós temos visões de comerciantes, de industriais, de ativistas da paz, de entidades que lutam por outras questões como o trânsito, a saúde, a educação, então é uma união de visões que convergem para a cultura de paz. Luiz Cláudio também faz parte do Pompas e o trabalho só se intensificou. Neste ano, o tema da busca pela paz reforça a luta do bem contra as armas de brinquedo. Neste ano o tema é arma, não é brinquedo, dê abraços. Nós temos uma lei que proíbe a venda de armas de brinquedo e estamos tendo adesão sim das lojas, tratamos isso como uma campanha, embora a lei tenha as suas multas, enfim, mas estamos tratando isso como uma campanha, num aspecto educacional. Por que brincarmos ou darmos armas ou metralhadoras para as crianças brincarem? Essa é a cultura da violência, então estamos educando para a paz. As crianças de uma escola da cidade participaram da iniciativa em grande estilo, escreveram textos, redações e as melhores foram publicadas em um livro. Essas armas de brinquedo, elas fazem com que uma pessoa comece a usar arma de fogo. São maus exemplos para as crianças. Não peça para seu pai comprá-las. Seja uma criança e ela paz. Brinque com coisas de criança. Vocês acham que vai surgir paz do nada? Não, vocês têm que mostrar a paz, fazer a diferença. Paz ou guerra? A gente pôde perceber que houve uma interação maior. Eles têm um carinho maior entre eles e também entre eu e eles. Há um respeito maior. Então, esse projeto foi muito bom mesmo. Contribuiu muito para que a paz crescesse no meio de nós. Porque muitas vezes nós pensamos que a paz está lá longe, quando, na verdade, a paz tem que estar aqui do nosso lado. Eu acho importante, né? Porque hoje em dia tudo é violento. Até na TV, os desenhos, tudo violento. Então, a gente tem que ajudar também, fazer a nossa parte. A gente faz a nossa, os professores fazem a deles, né? E assim a gente vai tentando. O trabalho dos jornalistas também inspirou debates e reflexões. Conferências que discutem a mídia de paz, vem sendo realizadas desde 2008. O papel da imprensa, o que é notícia, o cuidado na elaboração do texto, na edição das imagens. O que a gente quer é que a mídia ajude, como a Sara falou, a melhorar, a mudar essa situação de sociedade. A mídia fala para milhões de pessoas. Ela tem um poder muito maior de mudança mesmo, de transformação. Quando eu conheci as pessoas, eu disse, eu disse, eu sempre disse, você deveria ter longas mãos, como elefante mãos. É isso aí. É isso aí, é isso aí. Você deveria ter todos os que tentaram, mas você deve sentir o que está acontecendo em trás. E aí, que é muito importante. O que é um legislador, ou um político, ou um businessman, ou um cientista, ou um advogado, ou um advogado, em todos os professores de profissão. O que é um profissão de 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 profissão. So, therefore, you must investigate what's really happening. And then inform to readers, or to people, what's the reality. And people will judge. And provided you must honestly, truthfully report what's really happening. A conferência deste ano abordou ainda outro tema, a sustentabilidade. E como é que isso combina com a paz? O que nós precisamos é mudarmos essa cultura de violência para uma cultura de paz. Ou seja, a cultura da sustentabilidade, preservarmos o planeta, continuarmos a existência da vida humana. Não podemos continuar com essa cultura que estamos aí. Gastamos 1 bilhão e 300 milhões de dólares por ano em armas, exércitos, munição. Para proteger quem? Um país do outro, um ser humano do outro. Enquanto isso, o planeta está aquecendo. Então, cultura de paz é isso. É a cultura da sustentabilidade. A cultura de paz é isso. Nós somos o mesmo humano. Nós estamos compartilhando um planeta, esse planeta azul. Então, então, nós devemos considerar os outros como irmãos e irmãos e irmãs. E o planeta azul é apenas nosso próprio. Então, nós devemos cuidar desse planeta azul. Outra experiência foi vivida em um dos principais cartões postais de Londrina, o Lago Igapó. Ponto de encontro, de exercícios, de convivência, que nem sempre teve essa cara. A beira do lago já foi um perigo. Fosse de dia, fosse à noite, com total falta de iluminação. O risco de assaltos e de agressões era constante. Mobilizada, a sociedade cobrou melhorias e elas vieram. Luminárias novas, rondas da polícia e da recém-formada guarda municipal. Quanta diferença! Você tá em paz? Tô na paz aqui. Cegado. Curtindo o lazer aqui, esperar pra abraçar o Igapó. Você acha que essa é uma boa definição de paz? Poder ficar num lugar desse, sem ficar com medo? Acho que sim, né? Você não vê que não tem um pessoal aí, fazendo coisa errada aí, por enquanto. Dá pra deitar aqui, sem perigo de ser roubado. A definição de paz pra mim é isso aqui, ó. Você poder sair, você poder caminhar, você poder ir ao mercado, você poder ir ao shopping, você poder passear com sua família e voltar pra sua casa com ela. Pra cada pessoa, realmente, a definição de paz é diferente. Ela pode estar em um simples passeio com a família, em uma boa música que a gente encontra, de repente, ou na simplicidade de um abraço. O importante é sentir e participar. De mãos dadas, 3 mil pessoas em um abraço gigante. 2.400 metros de puro calor humano. Pela primeira vez, desde que o evento começou, o abraço no lago foi fechado. Uma beleza. Cheguei na hora do abraço. Claro que há muito a melhorar. Neste ano, já foram registrados 54 homicídios. A violência ainda amedronta bastante, mas não paralisa as iniciativas. Como diz Mahatma Gandhi, pacifista indiano que inspira o fundador da ONG Londrina Fazeando, o medo tem alguma utilidade. A covardia, não. A paz é uma ajuda espiritual, né? Nós temos que ter essa paz espiritual. Se nós não tivermos, como que nós vamos poder ajudar um outro? Então, precisamos dessa paz espiritual. Nós temos que ter uma paz espiritual para você e para mim, você e para mim. Você e para mim. O nosso futuro depende da humanidade. A paz, não da esta nação, não da esta nação. A paz, não da esta nação. O Brasil quer paz! O Brasil quer paz! O Brasil quer paz! Cheguei na hora do abraço Cidades e soluções Apoio natural